De um lado, Euler Lopes, professor de gramática grega. Ele é professor de gramática grega. Do outro lado, Marcelo Atafona. O meu desafio para o professor Euler Lopes não foi defender aqui gramática. Isso aqui não é debate de gramática. Eu sabia que ele ia vir com essa história de gramática. Olha só, se eu passar uma vergonha maior ainda, vai ser à vista mesmo. Está vendo aqui? Marcelo dos Santos Silva, sou eu. Olha só até onde é que eu estudei. Sétima série, oitava série, eu não estudei não. Sétima série, oitava série, eu não estudei não. Sétima série, oitava série, eu não estudei não. Ao contrário de outras organizações religiosas que incentivam o estudo superior, e até mesmo possuem faculdades, que ajudam os seus jovens a manterem-se na fé cristã, a organização das testemunhas de Jeová, desincentiva fortemente o ensino superior. Sétima série, oitava série, eu não estudei não. Ó, sétima série, oitava série, eu não estudei não. Ó, sétima série, oitava série, eu não estudei não. Reprodução do site TJ. O ensino superior pode expor a pessoa a perigos em sentido moral e espiritual. Um provérbio bíblico diz, quem é prudente vê o perigo e se esconde. Provérbios 22.3, na opinião das testemunhas de Jeová, o ambiente em algumas universidades ou centros de ensino superior pode representar um perigo a sua moral e a sua amizade com Deus. Por esse motivo, muitas testemunhas de Jeová decidem não expor a si mesmas ou seus filhos a esse ambiente. Elas acham que nesses centros de ensino superior costumam ser promovidas ideias equivocadas, como. Mito, o dinheiro traz felicidade e segurança. Mito, uma pessoa deve buscar a fama ou o status que o ensino superior pode trazer. Mito, cada pessoa deve decidir por si mesma o que é certo e o que é errado. Mito, o ensino superior é a melhor maneira de melhorar o mundo. Sétima série, oitava série, eu não estudei não, né? Ó, sétima série, oitava série, eu não estudei não, né? Ó, sétima série, oitava série, eu não estudei não, né? Não, agora, por favor, calhe a sua boca com toda a educação. Não, agora, por favor, calhe a sua boca com a sua boca com a sua boca com a sua boca com a outra, eu não subo só na palavra.